É bonitinho, pai É estudante na aldeia É estudante na aldeia Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Semifinal contra o gelado Agora o bagulho tá pegado Só tá rimando quem é pesado E contra mim cê morre selado Como um justiço, vem te acuso Cê tá expulso quando a suta é batalha Independente, eu tô passando a frente Cê quer me vencer, pra você se atrapalha Regelado, esse é o recado Com certeza de sua é uma obriga Só que hoje não vai ter nem frio Hoje cê sente ó quente na barriga E não é o frio, cê progrediu Independente, tá vindo a plateia Porque tá ligado que o algodocrina Quando eu tô rimando é borbulhando ideia Como servo, olha o nervo Você é o livro, eu sou o acervo Não sou seu servo, mas observo Você é saco, o pato com o dedo 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1 Semitinal contra o gelado E agora embaçado Tá vendo que agora eu te estraçado Eu mando a currícula, tô vendo o trabalho Ó, cê pega logo a visão Só que agora eu te passo a noção Vamos que a vida passou na visão Só que sem ter o olho na sua mão Tá ligado, o bagulho é louco Te falo agora essa é a parada Olho na testa, colho na mão Conheço toda a minha quebrada Cê tá ligado com isso Tudo daqui a pouco me faz feliz Cê falou que eu tô expulso de batalha Eu sou mais 10 anos da matriz O bagulho é o bagulho é isso Quero ver você vir me expulsar O bagulho foi bem louco Agora eu quero vir você me acusar Só que o negócio é louco Agora agradeço Por hoje em dia tem outro em pé Só que antes era só batalha Com a pele mesmo assim nós tá de pé Diferentemente barulhos do tubarão faz barulho Diferentemente barulhos, barulhos pro gelado Agora foi claro e evidente Gelado 1x0 e tudo que vai Geral, geral, geral E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita rippe, rippe, rippe a ditadura grita hippie Offen! Wo, 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 wo 1... 3, 2,1... Se você tá ligado que isso agora eu faço do Mag Certe Porque pra fazer rap eu preciso de uma base Só que minha base é o que me mantém de pé Porque agora essa frase não pediu até uma frase Vou tentar entendendo que comigo não dá prave Porque o bagulho é novo, o vestido roxinha gaúcho Só que eu falo questão de habilidade, trabalho palavra, e muito menos puta e luxo Então cê tá ligado, hoje a gente é correria, fazendo por ontem pelo corre-periferia Então cê tá ligado, dentro de um disfarçado, só que cê disfarça sua máscara na correria No primeiro você arrancou os barulhos, mas nem foi respondendo Você contou a história de Guarunos, eu admiro seu pai em sua favela Mesmo eu não morando aqui, eu também já ganhei ela Eu não sinto batanas que já aconteceu, eu não sinto batanas que alguns já venceu Falou que é Ronaldinho, você ainda não percebeu, te batido eu sou cidadão, só ele não ganha teu Eu admiro, corre de toda a região, eu admiro, essa tem que ser sua função Falou de crase, tu é a crise da população, cê precisa de uma base, eu vou na forma da mão Desceram! 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 Vai mal, vai mal! E nesse segundo já foi, agora quem vai sobrar vai morrer ou vai morrer? Vai matar, vai matar, vai matar! Vou melhor, relaxe! Vai ter fogo, bicho, bicho, bicho! Bota o fichinho, bicho! Eu entendo! Bota o fichinho, bicho! Bota o fichinho, bicho! Bota o fichinho, bicho! Bota o fichinho, bicho! Ô, o Bob vai te ligar aí! Não, deu pra entender! Não, não é aqui meu, é aqui! Vou marcar ele É sobre isso A última semana à noite, certo? Daqui vai sair outro na lista O bagulho tá foda Gatinho com o vale, coratinho com o tag, o que vocês querem ver? Tag! Gatinho do vale, coratinho com o tag, o que vocês querem ver? Tag! E aí, esse é o preço do corre underground, família É isso, é isso Isso é batalha dos estudantes e minha favela ama! Eita caralho, entra de chama! É isso no estudantes, nossa favela ama! Eita caralho, entra de chama! Ô, 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 ô É jogador caro, eu já nasci pra ser jogador raro A mesma coisa na batalha, sei em cima do palco Sabe por que eu falo, e pra espírito opaco Você tá muito vazio, e tá batendo tudo com o palco Tá tranquilo, eu não tenho mágoa, sou esperto Você é um jogador raro, eu sou água no deserto Ainda não é encontrado, isso é verdade Chame de Anderson Freire, em qualquer lugar que eu vou, sou raridade Realmente é a realidade, eu falho, isso é verdade Igual água no deserto, rima boa, cê é miragem Ô, 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 ô Eu sou miragem, eu tô mirado, você tá perdido Com rap teleguiado pra mente e pros seus ouvidos É isso, mesmo, tá vendo que a conduta é rap pro meu ouvido Quem dá atenção, escuta É isso, mesmo, tá vendo que a conduta é rap pros meus ouvidos Quem dá atenção, escuta Ainda vivo que hoje eu sou entretenimento Não abaixo a voz e nem a orelha Contra fatos não há argumento O que você está ligado? O que eu digo é pra quê? Só grito dentro da minha TV Contra fatos não há argumentos Mas contra fotos há conhecimento Aí você não suba E hoje sua memória vai ser posta Mas igualzinho é de Bráscoa Só que não é de Bráscoa e essa é a sina Realmente na foto conhecimento Nos vídeos escuta a minha zima No vídeo escuta suas rimas Eu vou acabar com a conversa Até Beethoven ficou surdo De ouvir uma merda dessa Vamos segurar que agora é um momento importante Vamos segurar que agora é um momento importante Muito barulho pra esse terceiro round Agora você vai gritar só pra quem você gostou, certo? Vamos ser conivente com o que você mesmo achou Barulhos alto e consciente pra um só Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do gelado Infelentemente, muito barulho Queimeu só das rimas do tubarão Maravilhoso finalista Maravilhoso